Deixar acontecer naturalmente o que eu não quero ver, você chorar, deixar que o amor encontre a gente para o nosso pai eternizar, o que mais quero é te dar um beijo, mas e o seu corpo agariciar, você sabe que eu te desejo, eu nasci pra te amar, seu sorrisão paraíso, onde contigo queria estar, a quem me dera se eu fosse o céu, eu iria ao teu lar, eu te quero só pra mim, com mais ondas são do mar, não dá pra viver assim, guerreiro sem poder te ver, eu te quero só pra mim, com mais ondas são do mar, não dá pra viver assim, guerreiro sem poder, e quando a gente ama não tem pra ninguém, viagem no balão se vai bem, se vai bem, se vai bem, a gente ama não tem pra ninguém, viagem no balão se vai bem, a gente ama não tem pra ninguém, quero sentir teu abraço, teu calor, dança no mesmo compasso do amor, mas luz que meu céu ilumina, você é minha metade, e essa paixão me fascina, tem coisa de felicidade, um, dois, quando a gente ama não tem pra ninguém, viagem no balão, eita, a gente ama não tem pra ninguém, a gente ama não nem pra어서, a gente ama não tem pra ninguém, a gente ama não tem pra ninguém, a gente ama não tem pra Quero sentir teu braço, algo, dançar no mesmo compasso do amor. Luz que meus céus iluminam, ah, você é minha metade, e essa paixão me fascina. Ah, eu vou de felicidade, inglês, quando a gente ama não lembra ninguém. Eu sou uma coisa muito legal, EU. em cima no tipo de mim a tijumar e-cogos 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 e-cogos